Vê se me solta, Deus não me deu asso, mas posso voar Vê se me solta, todos nessa terra só querem pisar Copos e mais copos nesse chão Cabeças só servem de degrau Nossa senhora! K1 vs HJ! K1 vs HJ! Boa sorte cachorro, pedrada Essa batalha vai ser pedrada Aí família, o bagulho vai ser doido, certo? Alcool gel Alcool gel Alcool gel O HJ consegue ficar maior que a televisão Capou Quem tem? Quem começa? Eu começo AHJ VS K1, AHJ COMEÇA! Satisfação K1, já viemos no vagão Tá ligado que a gente nessa battle rodou o mundão Mas tá bom, cada um seguiu seu caminho Cê quis ir pro samba e fazer cover do Zeca Pagodinho Demorou, ae parceiro que cê treme Nas duas rodou o mundão, só que hoje você vai rodar na SEME Cê tá ligado, mano? É assim que a gente faz Mostrando que na rima os moleque é capaz Não, é que cê é um otário É pra fortificar a empresa, eu sou o peão como operário Eu rodo tanto faz, aqui tá entregue É porque eu sou b-boy, é no naipe de Crazy Leg Demorou, parceiro, essas suas ideias eu flaguei no tabuleiro Cê é o peão, deixa espaço que eu sou rei Tá ligado? Eu vou seguindo agora, entendeu? Esse jogo eu comando porque quem joga eu sou eu Quem joga é você, pra mim é um ator Cê rima? Os cara que é um Google tradutor Eu sou o seu opositor Cê é o rei? Eu sou o Coice Line Cavalo, L, cê morre perdedor Demorou, parceiro, eu não te julgo Foi comer algo escondido, tomou coisa e ganhou um vulgo Cê tá ligado logo, olha só aqui agora Fazendo a minha rima, o Cauã já abavora Da hora o seu papel, isso daí é o espaço Você quis ser funkeiro e acabou como palhaço? Aê, Cauã é o Coringa, eu acho que você não consegue chegar na ginga Demorou, parceiro, até te admiro Nesse filme eu sou Coringa e você é só o Deniro Eu vou seguindo agora, a batalha é só um delírio Pros olhos do público, do rap, minhas rimaingas são colírio Plou, 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 plou Vamos pra essa batalha, família Vamos, dois, vamos, dois Da hora demais, mano, parabéns aí É um dois em si, certo, mano Com a galera de casa, jurados, 3, 2, 1 Cauã 1 a 0 Quem terminou foi Cauã Cauã começa! Eu falo como um beijo Acho que sim Não? Se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hippie, hippie, hippie Se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hippie, 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 hippie Demorou Cada coisa que nós fala Todo mundo percebeu Tamanho é maior que a tela, talento menor que o meu Eu vou seguindo agora Olha só, te matei numa rima Talvez duas Pra acabar com tudo que essa que tá em cima Melhor que o seu Aí eu me racho É que eu sou Jimmy Hendrix Guitarra Eu sempre fui contrabaixo Aí Talento não importa E se você mexer com o meu Você vai levar os dois pés na porta Demorou aí, parceiro Mostra sua inteligência Já viu um beat sem baixo Vai faltar uma cadência Eu vou seguir agora A rima com interferência Mostrando que no assunto Nós também tem consciência Nós também tem consciência E a primeira advertência É que você mano lá Que não tem experiência Em questão de rap Aqui não tem argumento Te bato igual pandeiro Você não serve pra instrumento Tá ligado aí, parceiro Eu não sirvo pra instrumento Sou igualzinho um pandeiro Posso rimatar em três tempo Mostrando pra você Que banda aqui Um contratempo Palavras disparadas Não são só rimas ao bem Três tempo tudo bem Isso é um absurdo Eu vou rimar em quatro tempo E você vai acabar como um surdo Sim, eu falo de surdo E também manjo Porque eu tô fazendo chorar até o meu banjo Por isso eu mostro que você é muito chucro Vou terminar surdo Se for ouvir o que você fala Eu tô no lucro Você tá ligado mano Olha só aqui agora Mostrando que fica diferente em umas horas Você tá no lucro Mas tá na desvantagem É porque você ainda tá de sacanagem Lucro é dinheiro Aqui você tá na poça Dinheiro do Ministério da Fazenda Eu te coloco na roça Ai, 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 ai Família, segundo round cabuloso Quem atacou o Cauã Quem respondeu Foi a gajota Bora que bora Votação, votação Valendo na telinha Esse é o momento Cauã Certo? Levou o segundo round Segura a galera de casa Eu quero saber dos jurados mano Três, dois, um Cauã na próxima fase A verdade O Cauã Tem que ir na lista da noite Certo? É pra tudo Olha ao meu redor Mero sonho Só pra ser extremante Me enxergo maior Mas se eu não fizer Não sinto a paz Litros de suor Sangue e choro Me fazem eficaz Brilhando igual sol Que se foda Eu prefiro Ham Tchau Tchau